O oitavo arcebispo desta Arquidiocese de Belém foi este bispo que aqui lhes fala, Dom Vicente Joaquim Zico. Fui nomeado para Belém em 1980, no dia 5 de dezembro, e vim para Belém no comecinho de março, 7 de março de 81. Vim como coadutor de Dom Alberto Galdêncio Ramos. Falando um pouco da minha vida antes de vir para Belém, nasci em Minas Gerais, Luz, Cidade de Luz. Fiz os primeiros estudos na minha cidade. Depois o seminário, estudei seminário menor no Caraça, seminário menor da congregação, da missão. Fui para Petrópolis depois e ali me formei, depois dos estudos de filosofia e teologia, tendo feito noviciado para a congregação e tendo feito os votos perpétuos de Lazarista, o padre da missão. Então, depois fui ordenado em 1950 e apenas ordenado padre, fui enviado para Fortaleza. Trabalhei na escola apostólica, no seminário menor da congregação. Dali fui transferido para São Luís do Maranhão. De São Luís do Maranhão, vim para Fortaleza de novo, onde fiquei 11 anos trabalhando no seminário da arquidiocese, o conhecido no Brasil inteiro, seminário da Prainha de Fortaleza. Ali fui professor, diretor espiritual e mais tarde, quando o meu irmão, que era o reitor, ficou nomeado bispo para Minas Gerais, eu fui nomeado reitor do seminário da Prainha. Eis aí um pouco a minha vida de padre. Mas, deixando o seminário, fui fazer estudos, estudei na França, em Paris. Depois fui eleito conselheiro geral da congregação da missão, tendo a viver em Roma durante sete anos. Ali estive em Roma trabalhando, fui eleito para seis anos e reeleito para mais seis. Entretanto, apenas reeleito, cinco meses depois, o Santo Padre João Paulo II achou de me nomear para a arquidiocese de Belém, mandando como arcebispo coadutor com direito à sucessão de Dom Alberto, quando ele renunciasse. Assim, fui coadutor durante nove anos, coadutor de Dom Alberto Galdêncio Ramos. E tenho muito a agradecer a Deus por esses anos convivendo com Dom Alberto. Eu considero o meu noviciado de bispo, porque muito aprendi, muito observei e muito pude apreciar do quanto pode ser amada a arquidiocese para a qual eu estava sendo enviado. Eu vim como coadutor e como coadutor, Dom Alberto me encarregou de acompanhar a vida do seminário. O senhor Marcelino era o reitor do seminário, fui acompanhando e tinha o costume de ir para o seminário na segunda-feira, ali pernoitava e passava toda terça-feira com os seminaristas ou com o reitor do seminário. E além do seminário que eu acompanhava, Dom Alberto me encarregou de organizar a pastoral da arquidiocese. Era uma distribuição de distritos na arquidiocese, vários distritos, que mais tarde, como arcebispo, achei de modificar e estabeleci as regiões episcopais que ainda hoje funcionam. regiões episcopais. Eu nomeei, organizei cinco regiões episcopais na arquidiocese e mais tarde veio o meu sucessor, hoje Dom Alberto Taveira, que ainda fez uma nova província, nova região episcopal. São seis regiões episcopais na arquidiocese. Aqui fico tendo intenção de continuar depois, na próxima reunião ou no próximo encontro com vocês, falar um pouco do trabalho que foi feito no meu governo na arquidiocese de Belém. E se não feito por mim, foi feito com os padres e, particularmente, juntamente com o auxiliar que a providência me indicou e me trouxe Dom Carlos Verzelete, hoje bispo da diocese de Castanhal.